Zalaba 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você quer dizer? Me jassa, me jassa Oi, oi, me jassa Não tem problema Oi, 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 me jassa Não tem problema, você vai dormir Oi, oi, me jassa Mais, mais Oi, oi, me jassa Amor! Oi, 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 oi O,i, oi Não tem problema com meu jazz O,i, oi, oi Ai oi, 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 oi Não tem problema, que eu queria Mas é o,i, oi Não tem problema, no lento Eu tolgo, que eu não tem problema Dodo Tzzi, Dodo Tzzi 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 Viver-se, mover-se A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL